Vamos em frente, eu quero ver gol! Participação especial do Fallen, que pediu o seu golzinho também. Agora eu quero ver se acharam o gol do Márcio lá, da De Pascoal, que ele pediu um golzinho, pediu o gol do Marcille contra o Figueirense, em 2000. É, não é fácil. Põe na tela pra gente. Põe na tela pra gente. É 97, eu acho que foi esse o jogo. Uma curva impressionante, um gol goleiro ficou parado. Absurdo esse gol, absurdo. Eu quero ver esse gol. Com uma falta sobre o Romário, e um gol franc, então, dangereiro, em favor do Brasil. Quando ele põe com aplicação, não tem mais de valve nos balões, né? Mas ele escolheu o lugar onde ele não põe o balão. E olha, ele chega quase perto do balão, quer dizer, ele vai frapper quase no exterior do pé. E atenção na trajetória, Fabián. Exterior do pé, e o but. Exterior do pé, que é extraordinário. Exterior do pé, ele se met praticamente face ao balão. E um but sensationnel. Eu vou pedir o gol do Ganso contra o América do México. Falou? Um lindo gol, aquela jogada atrapalhada, tal. Neymar toca de lado e ele enche o pé esquerdo. Neymar. Veja, três jogadores estavam ali. Ganso arrumou, bateu pro gol. Gol! Paulo Henrique, o ganso, 38 minutos de jogo, hein? Na entrada da área, bateu rasante. Nenhuma chance pro goleiro Ochoa. Santos faz 1x0 no América. Gostaria de ver o gol do Washington na Libertadores 2008 do Fluminense, aos 43 do segundo tempo, em cima do São Paulo. Bota a canhota, procura, cruzamento, ergue na boca do gol, subiu, se encerra o tentou, não deu, voltou a bola do Washington, apanhou, é a bola do jogo, se fizer classifica, rolou, Maurício, bate na zaga, sai a bola pra Corne, colocada a bola na Thiago Neves, na cobrança do escanteio, é hora de marcar, é agora ou nunca, caminhou, bateu, 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 aguardou! Fluminense! Gol! É do Fluminense! Eu quero ouvir o hino, eu quero o hino tricolor! Eu vou vibrar muito! Eliminado, São Paulo! O Fluminense se classifica! Deus é carioca! Deus é tricolor! A paz é do Fluminense! Do nosso tricolor! Eu vou! Eu quero o hino, eu quero o hino, não precisa ser de bota, eu quero o hino, eu quero o hino, eu quero o hino, não precisa ser de bota, eu quero o hino. Que beleza, mas Deus é carioca ali também, já forçou a amizade do Luiz Penino, grande narrador, golaço do Washington, ali tirando São Paulo, que beleza!